Vamos levantar galera, vamos lá! De manhã o céu azul, bateu forte a emoção Senti alegria de fato, uma linda harmonia no meu coração De manhã o céu azul, bateu forte a emoção Senti alegria de fato, uma linda harmonia no meu coração Mas hoje eu não quero parar, eu não quero parar Vem me convidar, vem pro banca garantido no ritmo forte do meu boi probar Mas eu não quero parar, eu não quero parar, vem me convidar Vem pro banca fechoso, se morra, se morra, se morra Seja o seu corpo estar mexendo, o corpo da mata nem me envolver Dança para um lado, gire para o outro, quero ver você também Senta o seu corpo estar mexendo, o canto da mata nem me envolver Dance para um lado, gire para o outro, quero ver você também Sinta o seu corpo, está arrependendo, o canto da mata lhe envolvendo Dance para um lado, gire para o outro, quero ver você também Sinta o seu corpo, está arrependendo, o canto da mata lhe envolvendo Dance para um lado, gire para o outro, quero ver você também Canta, canta! Vem comigo balançar, vem comigo vem dançar Dá pulinhos para o ar Alegria, alegria de noite, noite, dia Vem comigo se soltar Vem comigo balançar, vem comigo vem dançar Dá pulinhos para o ar Alegria, alegria de noite, noite, dia Vem comigo se soltar Quero ouvir, vai! Sinto a energia que só vem de você Sou feliz por ser azul Vem comigo para vencer Vivo, 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 vivo Vem comigo, vivo, vivo Porque hoje o que quero é vencer Como é que é? Canta comigo, meu povo Esquece os problemas, vem ver Tu é paz, alegria comigo, vem ver Deixa esconder essa fera que existe em você Vem dançar, vem dançar, vem dançar Vem dançar com o canto da mata Vem logo Aprender E dançar Mexe um pouquinho mais Pula Vem onde diz Oh lele, oh lele, oh la la, dançar Dança, baixando bem Mexe um pouquinho mais Pula Vem onde diz Oh lele, oh la la, dançar Baixando bem Mexe um pouquinho mais Pula Oh lele, oh la la, dançar Baixando bem Mexe um pouquinho mais Pula O lele, oh la la, dançar Oh lele, oh la la, dançar Pararara, bararara, bararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Dancei o ritmo quente do canto da mata Olha a onda, estou feliz, vou te levar Dancei o ritmo quente do canto da mata E gostei Dancei o ritmo quente do canto da mata Olha a onda, estou feliz, vou te levar Dancei o ritmo quente do canto da mata E gostei E agora dança, agora dança, dança, dança Vai no gingado, na batida, no tambor E agora canta, canta, canta É o canto da mata no gingado outra vez Agora dança, 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 dança É o culto da mata, vou julgado outra vez A te ensinar, te ensinar, te ensinar Vem dançar, dá uma rodadinha Eu quero ver, vem doce molinhos Tira o pé do chão, é muita emoção Doce braços para o ar, iê, iê, iá Vem dançar, dá uma rodadinha Eu quero ver, vem doce molinhos Tira o pé do chão, é muita emoção Doce braços para o ar, iê, iê, parará Aí vem Uma cega do crack Nessa brincadeira balança Eu quero brincar de te amar Sou doido em te fazer prazer Quero em ti me perder Deixou o futuro amar você Joga teus cabelos ao vento E eu negarrei teu pensamento Mentira no compasso dessa dança É nesse vai, é nesse vai, vem Eu quero ir e você vem também Embarco na tua alegria Mulher porém, teu olhar me faz criança Tua magia me encanta nessa dança Morena linda, teu jogado é remexer É remexer, meu corpo todo é prazer Mulher porém, minha baila de bailarina Tua paixão é sua e vai comer pra cima Mulher porém, minha teu jogada é de prazer É de fazer teu corpo todo remexer Mulher porém, teu olhar me faz criança Tua magia me encanta nessa dança Mulher porém, minha tua jogada é remexer É remexer, meu corpo todo é prazer Mulher porém, minha baila de bailarina Tua paixão azul e branco me vacina Mulher porém, minha tua jogada é de prazer É de fazer teu corpo todo remexer Iê, 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 iê A CIDADE NO BRASIL